Música Bom dia meu irmão, um feliz dia, um dia bendicionado, um dia carregado o seu bem-de-chão um dia que a minha mãe abriu e a minha mãe não se lembra, não se lembra, não se lembra Compartir com o outro, ajudar com o outro, suavizar com o outro, encorajar com o outro Então, uma forma que a nossa encorajar o outro, tem dor de palavras, nossa boca, nossa boca, nossa boca O que está salva de nossa boca Então, é uma coisa tão importante e uma coisa mais importante para nós vivermos Um dia é o mandamento de não matar, não? Nós temos o ar que é bom Então, não se lembra com a arma blanca ou simplesmente uma arma que a nossa líquida É uma arma mais perigosa que nós temos É uma arma que nós temos Se você está consciente ou não está consciente, está com a boca Tem uma boca que a nossa come Tem uma boca que a nossa dona a Deus, alabança, glória a Deus Tem uma coisa mais alabança e mais alabança A palavra não tem importância A palavra não tem simplesmente uma força Ou sim, uma palavra com força para comportar Sim, uma palavra tem força E a palavra é que você quebra a gente Ou você quebra a gente Ou você quebra a gente Destruir a gente Ou você edificar a gente Ou você quebra a gente A palavra não tem uma palavra que a gente põe Ou você que tem que desmotivar Descurecer As palavras de serba, bonita conta Bonita 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 Pereça Decangher Que me lhe Que me lhe O que é que eu sou? Eu não amo? Boca-besta, bom? A gente sabe que a própria palavra não conhece. Mas na nossa sociedade tem outra palavra que a gente usa que a gente conhece. Como eu não posso apresentar, eu não posso fazer papel, mas eu não sei, especialmente na câmera. Não importa. Mas eu conheço as coisas que a gente conhece. A gente quer conhecer mais que a gente conhece. Mas a palavra que a gente vive, a nossa Papia, que a gente põe com a ajuda. A gente ajuda. A palavra que a gente vive, é construtiva. A palavra que a gente sai, que a gente quebra outro. E que a gente chega e mete com o Senhor a pôr ele no caminho. Eu não sei, eu não sei imaginar, eu não sei, meu irmão. Eu espero que a gente tenha a cabeça boa, que a gente sempre vai com a Palavra, a Palavra, que a gente aprecia, que a gente aprecia, que a gente aprecia, que a gente aprecia, que a gente aprecia. a Palavra, que a Palavra, que ela não significa nada, que a gente aprecia. A gente, que a gente aprecia. A gente aprecia. A gente quer saber a Palavra, que ela aprecia a Palavra e a Palavra na Verdade. Quando o Bia não sabe a palavra, pensando que não é seguro, que é verdade, que é isso. Quando o Bia não sabe, porque não a mim, não a escuta, mas não está para a palavra, quando o Bia não tem que desmotivar a outra, descorajar a outra, ou que quebrar a outra, simplesmente para o que eu tenho a palavra. Eu não sei. Eu não tenho prova, eu não tenho prova, eu não tenho prova também, mas você escuta o que eu tenho que dizer, o que eu tenho que pensar, se eu tenho que dizer, se eu sei algo bom, se você sei algo que é verdade, se eu sei algo que vale. Não, meu irmão. Não, meu irmão. Você tem mais coisas, minha irmã Você tem mais coisas, minha irmã Você tem mais coisas que trazem a realidade com a nossa dente Você tem mais coisas que trazem a experiência com a nossa dente Você tem mais coisas que boçam, mas coisas que amizam Que portam uma carga Portam uma demotivação, um descorajamento Um quebramento de cabeça Que não tem nada Que não está na nada tampouco O que é que você tem papia, minha irmã Pensa bom que você tem papia Compartir com outras palavras não que você está consciente que você tem papia Então você sabe que isso? Até que você está consciente, eu sei Agora você está consciente que você tem papia Então você tem papia Até que você tem também Você tem que interpretar o mesmo Então é para cair e pisar também É para cair e pisar Se normalmente você tem que dizer Então um dia você entra dentro da sua dente Dentro da sua dente Na morte da papia E depois você tem que dizer E você tem que arraba como? Pode ser dentro da sua realidade E dentro da sua situação Aqui é o meu bebê Aqui é o meu bebê Tomar fora provérbio Provérbio no capítulo 27 Provérbio no capítulo 27, versículo 6 Provérbio no capítulo 27, versículo 6 O que você tem? O que você tem? Você tem que pensar Você tem que pensar de acreditar algo antes de não ter. Não pretende viver algo antes de não ter. Não pretende ter papia algo antes de não ter a realidade. Não conhecer a realidade outra. Não conhecer a situação outra. Não conhecer circunstâncias outra. Não conhecer experiência outra. Não conhecer. Então, você sabe dessa coisa? Eu vi a nossa preferência aparente. O que você vai preferir? Um homem bruto, com a papia bruta, ou um homem com o silêncio? Você pode escolher. Mas o bruto não quer o homem que não está estimado. Silêncio por si que não está estimado. Qual é a escolha? Qual é a escolha? O arco o coração. E o arco o coração de Deus. Feliz dia. Muito bem, gente.